Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de dar para vocês um presente de Natal. Estou brincando. É o seguinte, eu queria compartilhar com vocês um arquivo em AutoCAD que é um template que já contém uma norma de layers e alguns blocos disponíveis. Então eu acho que isso vai facilitar bastante para vocês desenharem os seus projetos. Então eu vou deixar o link para download desses arquivos, na verdade eu vou deixar o link zipado. Então você vai ter o que? Você vai ter esse arquivo aqui que eu vou abrir, que é o mais importante. Olha que interessante, você vai ter aqui no CAD todas as folhas do formato A, do A4 ao A0, eu já comi o port. Aqui você já vai ter o carimbo pronto, você só precisa alterar as informações. E outra coisa interessante é o que? É aqui no model, você vai ter aqui, olha só, o que eu criei. Eu entrei naquele site CAD blocos e eu fiz aqui uma, como posso dizer, um catadão de vários blocos para facilitar o desenho. Então você vai ter blocos de pessoas, vegetação, tudo que precisa ter em uma casa você vai encontrar aqui, tá certo? E aqui você vai ter, isso daqui eu peguei na verdade um arquivo da Roberta Vendramini e eu só dei uma atualizada. Aqui você vai ter alguns conjuntos gráficos para cada escala. Então você vai ter aqui, por exemplo, desde a escala 1 para 1000 até a escala 1 para 1, tá vendo? É uma escadinha. Então você vai ter o que? Você vai ter aqui o título, o desenho, a escala. Aqui você já vai ter o tamanho do texto para ambientes. Texto de chamadas, que são as linhas de chamadas. A cota externa, a cota interna. Bloco de piso, de nível em planta. Bloco de nível em corte. Você vai ter linha de corte e a vista. Cada um para uma escala definida. Então a gente sabe que no AutoCAD, antes de começar a desenhar, você precisa definir a escala do seu desenho. Então você só copia esse conjunto para a escala que você vai ter que desenhar e começa a desenhar. Aqui nós vamos ter os blocos. E o mais interessante é que muitas vezes as pessoas perdem tempo em criar os layers. Então aqui a gente já tem uma família de layers já feitas. Que é o que? Que são os layers da Asbea. Asbea, para quem não sabe, está aqui. É a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura. Ela foi criada na década de 70. E ela é como se fosse uma ONG, uma instituição, que dá algumas diretrizes para fazer projetos de arquitetura. Então você vai ter aqui na parte de manuais, por exemplo, você vai ter o Manual CAD. Que é da onde eu me baseei para fazer esse arquivo. Na verdade eu não me lembro a origem desse arquivo. Eu não lembro se foi algum aluno que me passou. Ou algum colega de trabalho. Já faz um tempo, já faz uns 4 anos. Então aqui você vai ter os layers, está vendo? Então tudo que tem na sua casa para fazer um projeto residencial já tem os layers. Então você vai ter, por exemplo, exemplo de como que alinha. Nome do layer, por exemplo, ARC-ACB. Pode ver que tudo começa com ARC. Por quê? Porque é a família Arquitetura. Então, por exemplo, ARC-CB é o agente de arquitetura. E a descrição dele é o quê? Indicação de acabamentos materiais. Alvenaria. Para você desenhar alvenaria, por exemplo, vou desenhar a parede. Você vai usar esse laranja. ARC-ALVICOM, que é alvenaria a construir. Aí você vai ter a cor no CAD. No cor 20 seria esse laranja claro. A espessura, que é o 0.2. Que é a espessura da pena, como se fosse da lapiseira. E aqui é a cor de impressão. Aí você me fala, como assim é a cor de impressão? Para você imprimir, você precisa ter um arquivo STB. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E aqui, eu já vou deixar também. Olha só que interessante. O arquivo STB, que é compatível com essa família de layers. Com esse template. Então aqui, se você fizer o seu projeto, colocando os elementos da casa nos layers corretos. Na hora que você for imprimir aqui, na hora que você for dar o plot. Você escolhe, se você escolher esse arquivo aqui, o CTB. O que vai acontecer? Vai imprimir certinho. Porque esse arquivo CTB, ele está compatível, compatibilizado com os layers aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. A outra coisa. Os bloquinhos, precisa criar o bloco, né? Mas já está no layer certo. É só você criar o bloco. Mas, acho que está aqui. É de grande valia isso daqui para vocês começarem a desenhar. Tá certo? A minha ideia é aumentar essa biblioteca. Ficar com... Aqui a gente tem mais ou menos, para contar rapidinho. Tem 120 blocos aqui. A ideia é duplicar, triplicar isso aqui. Mas, falta tempo, né? Mas, acho que isso aqui serve para vocês. É uma boa ajuda. Eu vou deixar disponível para download. E, se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. Beleza? Então, um abraço. E, boas férias. É, boas férias. Bons estudos. Beleza? Até mais.